Música Música A CIDADE NO BRASIL oU Asi атам крига Аз тук като главен екипироват Um pouco de trânsito pra cá? Aqui um pouco do arco de trânsito. Um metro! Puxa em cima da coluna. Diga-se! Não se não vou. Vê-se! Diga-se, dá-se. Diga-se. Sou! E bom! Aqui está o mais de 100 mil metros Você pode ver como você pode ver E isso também é Como é? 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 Aqui está o mais de 40 mil metros Como é? Como é? Aqui está o mais de 90. Aqui está o mais de 40 mil metros E isso é o mais de 40 mil metros Não é um grande Deja Uma volta para sempre Vamos, para trás os cabos. . . . . . . ... . , , , , . 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 Então... Eu vou fazer uma coisa para você fazer um acústio. Ok. Eu acho que é um acústio aqui. Ele vai para ele. Para ele. Ele vai 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 para ele. Mas, ele precisava de um acústio. Eu vou me esperar. E aí. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vá. Eu não sei se achando... Estou assim? Estou dizendo que ele não parece que ele está funcionando. Vou esperar agora. Vamos lá na teja. Vou ficar no ar. Fui. Eu me orientar para o passe. Estou dando trained para você. Estou aqui em casa. Estou aqui. Eu gostei. Estou a ir. Ok. Vamos lá em pata e você vai. Estou! Tchau, 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 tchau. A gente vai pegar sua mão. Você pode pegar sua mão. Isso vai pegar sua mão. Você vai pegar sua mão. Você está pronto? E aí? E aí? E aí? Estava aí. E aí? Estava aí? Então, não é assim? Não é assim que se desenvolve? E aí? Por que eu vou desfile? Não precisa de desfile? Só é para fazer um câmbio aqui. Estou aí com o que eu vou fazer. Ok. É só a roca, assim? Sim. Sim, criminel. Eto. Forti do meu, você vai vir? Forti. Você está mais gado. Você está mais gado. Sim, sim. Você está mais gado. Você está mais gado. Você está mais gado. Você está mais gado. Não sei. Não sei. Como? Nós estamos agora. Não sei. Você está mais gado? Não sei. Tudo bem. Sim. Sim. Eu já vi. Eu estou mais gado. Eu estou mais mais gado. Eu estou mais gado. Seu pessoal está aqui. Seu pessoal está aqui. Você está preparado? É mais pequeno. Não tem nada que eu acerci. Só que eu vou fazer isso. Não tem nada que eu acerci. Para que eu acerci. Então, não tem nada. O detalhe do roupa Achei a roxinha O taquei a roxinha O aparelho O taquei a roxinha O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?